E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar o vídeo de hoje, que tem uma história muito louca, uma notícia muito... Meu Deus do céu, vocês vão entender. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu quero lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você não conhece o aplicativo ainda, baixe aí, primeiro link na descrição, é um aplicativo de futebol. Você vai receber notificações do seu time, da sua seleção... Da sua seleção... Da sua seleção, tudo no seu celular, é de graça, baixe aí, primeiro link na descrição. Agora que você já baixou o aplicativo, vamos contar um pouco dessa história que aconteceu recentemente. De um jogador que largou a mulher dele pra namorar a sobrinha dele, que é a sobrinha da ex dele. Nossa, é... Bom, vamos lá, vamos por partes, vamos por partes. O jogador que eu tô falando aqui é o Hulk, jogador que já foi da seleção brasileira, jogou Copa do Mundo. E ele tava jogando lá na China, se eu não me engano. O Hulk, ele era casado com uma mulher que até em 2015, a sobrinha dessa mulher, né... Deixa eu arrumar a câmera aqui. A sobrinha dessa mulher fez um casamento dos sonhos, cara. Era um casamento luxuoso. E o Hulk e a mulher dele ainda foram até sobr... É, sobrinho não. Meu Deus, tô até bugado aqui. Foram até padrinhos desse casamento, pra vocês terem uma ideia. Tipo, pelo visto era bem próximo a essa sobrinha. A mulher dele, ele, tudo assim. E aí, cara, não sei se essa aproximação, ele sendo padrinho, tendo... É, ser meio junto ali. Acabou criando um laço aí entre o Hulk e a sobrinha dele. Provavelmente não se envolveram nada antes, mas assim, depois que o Hulk se separou da mulher dele... É, ele já veio e assumiu agora o namoro com a sobrinha. Mas assim, imagina se a sobrinha dele, que é a atual namorada dele... Se eu bugar no meio do vídeo, vocês vão me entender. Mas assim, imagina se a sobrinha dele, que agora é a mulher dele, tivesse um filho no casamento passado, onde ele foi padrinho. Imagina se ele vai lá e, sei lá, batiza a criança. Vai ser meio que tio da criança e a criança vai ser o afiliado dele. Só que depois ele vai ser o tio, pai da criança, que é afiliado, só que ao mesmo tempo é pai da criança. Eu acho que essa mulher não tem filho, mas... Mano, imagina se tivesse, ia ser um rolo. Ia ser um rolo. Eu sei que esse tipo de coisa, assim, de namorar parente de outra pessoa que você já namorou, já casou, é normal. Na vida é normal. Já aconteceu milhares de casos no mundo inteiro. Porém, com alguém famoso é raro. Eu não sei a última vez que aconteceu alguma notícia dessa e que foi espalhado no mundo, assim. Eu acho que é bem raro. Então quando acontece com alguém famoso, a galera fica aí, tá pega, tá pega. E aí tem muita coisa por trás, cara. O Hulk, ele tentou separar de forma amigável da ex dele, oferecendo um dinheiro, casa, assim, pra terminar tudo na boa. Eu não sei se ela aceitou. Eu acho que ela não aceitou, pra estar falando que ele só ofereceu, né? Eu acho que ela não aceitou. Cara, é um rolo bem grande. A família da ex dele também tá mandando umas indiretinhas nas redes sociais aí, que não chega a ser tanto indireto, mas... Dá pra você ver que tem uma coisinha ali. E provavelmente deve ter gente que não aceitou das famílias aí. Cara, vai ser um rolo. Mas a vida é dele, né? Mas é engraçado, dá notícia. Você não vê todo dia, cara. O jogador termina com a mulher pra namorar a sobrinha da mulher dele. Eu não sei quantas tem, não deve ser tanta diferença de idade. Deve ser um pouquinho, mas não tanta, né? Porque o Hulk também não é nenhum velho. Mas é engraçado, cara. Porque um foi padrinho do outro, é sobrinha dele, era tio, mas agora é namorado. Se tivesse filho... Nossa, na verdade, peraí. Os filhos deles, do Hulk, ele vai ser o quê da mulher? Se ele... Nossa, peraí, agora eu tô... Peraí. Os filhos dele eram o quê da sobrinha dele, né? Os filhos dele eram primo? Meio que primo da sobrinha dele? E se ele casar, vai ser tipo um madrasta, prima do... Nossa, velho, vai ser um rolo, vai ser um rolo. Mas é isso, galera. Eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês, contando essa história, dessa notícia que aconteceu recentemente. Eu não sei se todo mundo aí tava sabendo, mas, cara, aconteceu. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, se for inscrito. Comenta aí se você já viram algum tipo de notícia dessa entre famosos que... Cara, é raro ver isso. Faz tempo que eu não vejo. Na verdade, nem lembro qual que foi a última vez que eu vi isso. Então, comenta aí que eu quero saber. Não esquece de deixar o like, se você não for inscrito. Até o próximo vídeo e tchau!